Que Deus te abençoe. Surpresa! É manhã de segunda, 26 de outubro de 2020 e temos outra carta a Zague se reunindo. Não é maravilhoso? Louvado seja o Senhor! Essa carta é do irmão Joseph Branham. Foi tão maravilhoso o momento que tivemos ontem em nossos lares, no mundo inteiro adorando a um só Deus, em uma só fé, em um só batismo e também ouvindo ao mensageiro da hora pregar esta maravilhosa mensagem, a revelação de Jesus Cristo. Que tempo maravilhoso tivemos. Todos aqueles com quem conversei estavam ouvindo a mesma palavra, a mesma mensagem e falando sobre o mesmo assunto, palavra sobre palavra. Oh, isso é maravilhoso. Graças ao Senhor por esta oportunidade de fazermos parte da noiva de Jesus Cristo. Portanto, o irmão Joseph enviou outra notificação nesta manhã de segunda-feira, anunciando as próximas fitas que serão tocadas. Então, aqui está o irmão Joseph Branham, a Zague se reunindo. Queridos bem-aventurados, como começar a expressar a grande alegria que está no coração deles ao ouvirem o grande logos de Deus revelar-lhes a revelação de Jesus Cristo? Está além do que as palavras humanas podem expressar. Quão abençoados somos por podermos ouvir ao grande anjo mensageiro do Pai apresentar-nos as bases das mensagens mais salientes da Bíblia? Isto é Cristo na igreja dele neste tempo. Somos ainda mais abençoados porque Deus inspirou o mensageiro dele a escrever um comentário sobre as sete eras da igreja e enviá-lo ao mundo todo. Ele disse que o escreveria e haveria ainda mais detalhes nisso. A palavra diz que somos bem-aventurados por ouvirmos as palavras desta profecia, mas ela também diz que é bem-aventurado aquele que lê. O Pai sabia que não ia dar a revelação das sete eras da igreja para seu anjo mensageiro somente falar. Ele também a daria para ele escrever um livro sobre este grande mistério. Urmão Brana diz, agora nós traremos isto em forma de livro tão rápido quanto possivelmente pudermos ao povo e então vocês poderão ter isto para lerem na quietude da sua sala e etc. e estudar isso vocês mesmos. Urmão Joseph continua, que oportunidade temos não somente de nos sentarmos juntos ao redor do mundo para ouvirmos ao mensageiro de Deus falar, mas também de lermos e estudarmos juntos a revelação de Jesus Cristo no decorrer da semana. Estou muito ansioso para ouvir, ler e estudar as mensagens mais salientes da Bíblia nas próximas semanas. Que tempo maravilhoso de revelação nós teremos. Urmão Joseph Brana Isto conclui a carta às águias se reunindo de 26 de outubro de 2020. Aqui está um livro, ele já está bem usado, porém aqui está o meu livro da exposição das sete eras da igreja e dentro deste livro, quando eu era um adolescente, eu tenho alguns irmãos junto com meu pai, alguns outros irmãos e eles faziam anotações, vejam, página 44, a primeira etapa, página 329, ainda mais completamente vindicado, página 248, a igreja, o estado e o evangelho e a página 251 trata sobre o ministério quíntuplo e etc. Essas são as coisas que eu coloquei nas anotações do meu livro e há muitas anotações que eu fiz ali. Na verdade, eu peguei as mesmas palavras que o irmão Brana usou no livro Atitude de Hierarquia, página 26. Somente um prega em cada era, páginas 155 e 156. Então, outro falhou em obedecer a Deus, sendo vazio de espírito, página 280. Sobre o pastor-chefe, página 252. E sobre a evidência do Espírito Santo, que muitos de vocês precisam saber, páginas 139 a 157, também as páginas 165 a 170, e a condição das doutrinas que começaram com as obras na igreja, na páginas 197 a 198. Todas essas coisas estão aqui, o amor pela disputa, o que se ganha com isso, página 255. Portanto, todas essas coisas estão sublinhadas no meu livro e também com as referências nas páginas antes e depois. Aqui está uma citação que se destaca para mim. Ele diz, Oh, sim, este falso espírito que está no último dia é tão parecido com o verdadeiro que só pode ser discernido pelo seu desvio da palavra. E sempre que for pego como antepalavra, ele recai sobre o único argumento que temos, o qual já se mostrou ser falso. Nós obtemos resultados, não temos que ser de Deus. Na página 379, o irmão Branagh diz, Mas quanto à verdadeira semente, acontecerá como dissemos, o povo de Deus está sendo preparado pela verdadeira palavra através do mensageiro desta era. Nela estará a plenitude do Pentecostes, pois o Espírito trará as pessoas de volta para onde elas estavam no princípio. Isto é, assim diz o Senhor. Aleluia! Não o ministério quíntuplo. Deixe-me ler isso novamente. O povo de Deus está sendo preparado pela palavra da verdade através do mensageiro desta era. Aleluia! Na página 376, o joio está amadurecendo rapidamente sob mestres corruptos que desviam as pessoas da palavra. Mas o trigo também deve amadurecer, e para ele, Deus está enviando o profeta mensageiro com o ministério vindicado, a fim de que ele seja aceito pelos eleitos. Eles o ouvirão, assim como a primeira igreja ouviu a Paulo. E ela amadurecerá na palavra até se tornar uma nuiva palavra. Poderosas obras serão encontradas nela, as quais sempre acompanham a fé na palavra pura. Na página 372, percebe-se que eles são ignorantes. Mas se o arrebatamento acontecesse, neste momento a ignorância não serviria como tribunal de apelação contra o juízo de Deus por estarem na classe errada. O fato do clero se organizar hierarquicamente com um nível sobre o outro até finalmente serem encabeçados por um presidente é uma manifestação do espírito anticristão, independente de quão maravilhoso e necessário possa parecer. Nada mais é do que o raciocínio humano tomando o lugar da palavra. Na página 371, o irmão Brana diz, na parte inferior deste parágrafo, Agora observe esta doutrina de Balaão, muito atenciosamente. Note, sobretudo, que é a manobra deliberada de um clero corrupto para vincular as pessoas a eles, conduzindo-as deliberadamente para dentro do pecado de incredulidade. A doutrina nicolaita foi a corrupção do clero quando buscaram poder político entre si mesmos. Aqui está uma das minhas citações favoritas no livro das eras da igreja, na página 365. Mas graças a Deus que neste momento esta era não terminou. Ele ainda está clamando. E seu clamor não está apenas nos ouvidos espirituais dos homens pelo seu espírito, porém uma vez mais o profeta está na terra. Uma vez mais Deus revelará a verdade como ele fez com Paulo. Nos dias do sétimo mensageiro, nos dias da era de Laodiceia, seu mensageiro revelará os mistérios de Deus como foram revelados a Paulo. Ele falará abertamente, os que receberem esse profeta em seu próprio nome receberão os efeitos benéficos do ministério deste profeta. E aqueles que o ouvirem serão abençoados e se tornarão parte dessa noiva do último dia que é mencionada em Apocalipse 22, 17. O espírito e a esposa dizem, Vem, o grão de trigo, o trigo noiva que caiu na terra em Nicea e voltou ao grão, palavra original novamente. Louvado seja Deus para sempre. Sim, ouça o profeta de Deus autenticado que aparece nesta última era. O que ele disser da parte de Deus, a noiva dirá. O espírito e o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. E o que eles disserem já terá sido dito na palavra. Eles estão dizendo agora, Saí do meio dela agora e apartai-vos. O clamor foi pronunciado. O clamor está sendo pronunciado. Por quanto tempo clamará a voz? Não sabemos, mas uma coisa sabemos. Não será por muito tempo, porque esta é a última era. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito tem falado. O sol poente está quase a se desvanecer na eternidade, no tocante às eras da igreja. Então, tudo estará terminado. Então, será tarde demais para aceitar. Porém, se em algum ponto nesta série de mensagens, Deus tratou com você pelo seu Espírito, que possa agora mesmo voltar-se a Ele em arrependimento e dar-lhe sua vida, para que por seu Espírito Ele possa te dar a vida eterna. Amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima vez. E Shalom.